E, só com o ver, está-te a balançar, não é? Bom dia, galera! Vejam se isto não é um cenário maravilhoso. Uma prainha particular, só para quem tem barco. Que maravilha! Todas as pedras. Que lindo! Eu disse que estava com medo ontem de ser arrastado para as pedras, com outra caia aqui. Mas eu queria este perdão para me proteger do vento. Tudo o que era para lá era ondas grandes. E depois o caminho das outras é bater nas pedras. Anula outros barulhos que o barco pode ficar a sofrer. E a gente quando conhece os barulhos do barco sabe se está a acontecer alguma coisa menos boa. Olá, galera! Estou de volta com mais um vídeo para vocês. Espero que estejam satisfeitos até ao momento. E hoje eu venho fazer um vídeo um pouco diferente porque eu tenho recebido muita força aí nos comentários e agradeço imenso. Principalmente, então, eu vou ler um por um e vou dar o meu comentário. Paulo Ventos e Belas. Força amigo! Sou de Icapuí, Ceará. 250 km de Natal. No vídeo que eu fiz porque perdi o barco. Força amigo! Obrigado pela força! Já fui a Ceará várias vezes. Até fiz alguns exames antes de viajar para Nova Zelândia. E até passei férias na praia Diracena. E gostei do calçadão de Fortaleza. É bonito! Enzo Filmes, no vídeo onde eu perdi o barco durante uma tempestade, ele falou Força guerreiro! É preciso dizer guerreiro para aguentar realmente. Em breve conquistará o seu novo barco. Uma estrela e uma benção que ele faz com as mãos. Tomara que sim, né? Tomara que eu consiga logo outro barco. Velejando até o Ayiqui Island. Velejando até o Ayiqui Island. O Alexander Santos falou Ah sim mano! Voltou com tudo! Não voltei com tudo! Atenção! Eu tenho amigos que têm barco. E como sabem da minha situação. Fiquei sem o meu. Me chamam volta e meia para ir com eles. Entendeu? Não é que eu estou com barco. Quem dera! Quem dera! Quem dera! Então eu não voltei com tudo. Eu só vou voltar com tudo quando estiver com o meu barquinho. Por enquanto vai ser tudo relacionado a barcos sempre. E tal. E entretanto eu vou fazer uma viagem. Quando eu não tenho barco eu gosto de ir para uma floresta que é a segunda floresta mais antiga do mundo. E penso que talvez próximo final de semana eu irá até... vou mostrar para vocês em 5K. A viagem que eu vou fazer até Rotorua para andar de mountain bike. Nas trilhas que já desde entrou o Covid não fui mais e estou com saudades. E é lá que eu fazia a minha renovação mental assim para o resto do ano. Era ir para passar um dia pedalando naquela floresta com cegoias californianas com 120 metros de altura do Templo dos Dinossauros. E as Silver Ferns que também é aquela planta do Templo dos Dinossauros com 30 metros de altura. Então a floresta repleta disso. Então é isso. Vai ser um dos próximos vídeos vai ser isso. Carlinhos Artesão falou. A lição de vida às vezes é muito dura. Obrigado por compartilhar a sua lição para a precaução de outros. É porque no fundo, no fundo, ter o barco numa boia... A gente não faz manutenção da boia. A gente deve colocar a nossa corda. Porque colocando a nossa corda a gente conhece a corda. E se for preciso de manutenção a gente troca a nossa corda. Se a gente só usa a boia para prender o barco, acaba se romper a gente não pode fazer nada porque não somos nós que fazemos manutenção da boia. Então é bom a gente segurar ou com a nossa âncora ou com uma corda ou com... Por exemplo, a nossa corda que é o nosso checkmate para segurar o barco. Porque a gente já sabe como ela está. Ela quando pega muito sol começa a se satisfazer e a gente não está na hora de trocar. Então a nossa corda a gente faz manutenção. Então estar a confiar totalmente até nas tempestades só na boia é... Pronto. Não aconselho ninguém. Porque a gente não sabe. Normalmente a boia, se for exigência da prefeitura, tem que ser certificada a cada dois, três anos. A cada dois anos há uma inspeção e não pode ficar três anos sem fazer manutenção. Eles trocam os elos, trocam a corda, tiram o peso para fora, analisam todas as conexões, refazem as conexões e jogam tudo de novo na água. Então quem tem mooring, que compra o mooring, a cada três anos tem que investir um pouco, tem sempre alguma manutenção para fazer. O Lutifungas, porque perdi o barco. Ele dizia, eu compraria Bitcoins e Ethereum nos próximos meses e esperaria o próximo Alvin do Bitcoin em Março de 2024. Comprei um barco maior e pronto para navegar. Eu já comecei a fazer trade. Estou mais virado para marketing digital e YouTube. Posso ter uma pequena conta com alguns investimentos no trade, fazendo Bitcoins ou assim, mas não é o meu foco principal. Então, quem gostar disse que invista, eu não sou muito de bolsa de valores ou de trade. Aqui está um que vai dizer a mesma coisa, que é Anselmo Silveira. Sempre que colocar uma boia, usar mangueiras nas cordas para evitar atrito. Sou velejador há 50 anos no Brasil. É, mesmo a nossa corda, se a gente puder, a gente dá para a mangueira na parte que encaixa no barco e onde tem metais, deve ter sempre aquela mangueira a proteger a corda, porque só a corda em cima e metais ela rompe fácil. 50 anos no Brasil. O gelador há 5 anos, imaginem as histórias que um velejador tem para contar, não é? Então, obrigado aí ao Anselmo Silveira. Barbosa Cid. Cid. Tenta comprar um modelo que seja fácil as adaptações. Um barco que você consiga baixar o mastro para poder passar nas pontes e passar onde a maioria dos barcos à vela não passa. Hum. Hum. É. Se eu comprar um barco idêntico ao que eu tinha, eu posso pôr tudo o que eu tirei do meu e livre-me dessa tralha toda, não é? Eu chamo de tralha, mas não. Tem valor, não é? Só uma man-sell custa uma fortuna. Então, eu tenho a man-sell, tenho o boom, tenho o spinnaker pole, tenho o fogão da Sinox, que eu comprei, que era novo, tenho todas as fenders, tenho cordas, tem... dá para quase montar um barco. Tenho as winchas, as 4 winchas. Então, hum... É. Ó. Hum... Baixar o mastro... Há barcos específicos na Europa que permitem baixar o mastro, que andam mais naqueles canais da Europa. Não é o meu objetivo, não é? Eu, se quiser andar nos canais da Europa, eu sou europeu, eu pego, né? Meto o meu barco numa marina próxima e pego um barquinho pequeno, eu faço trechos e vou conhecendo a costa lá da área que eu quiser conhecer. Eu não vou estar a pôr um veleiro. Eu prefiro sentir que o estaiamento é sempre aquele estaiamento que não mexe. Pode passar tempestade e ele está lá. Nem estremece. Que eu não perdi o barco porque o estaiamento ou o mastro caiu. Eu perdi o barco e até digo, o barco já estava derrubado sem quilha de lado há vários dias, já andando nas ondas e o mastro estava lá, firme. Então... Força Capitão recomeça, dá o primeiro passo. Farley Kramer. Obrigado Força Capitão, não é? É agora só aguardar até eu me livrar das coisas que eu tenho aqui. Eu acho que é comprar outro barco, colocar essas coisas. Ando a velejar durante uns tempos para ganhar mais experiência, não é? Que eu quero fazer as 10 mil milhas antes de me dever-me turar pelo mundo, não é? Então... Eu vou precisar de me livrar do que eu tenho, não é? Que tenho muita coisa, não é? Tenho até o... O other tank de 100 litros de stainless steel. Olha, o comentário que mais se adapta. Jane Girard. Compram mesmo, não é? Que eu tinha perguntado. Querem que eu compre um igual ao que eu tinha? Não é? E ela diz. Compram mesmo. Você já conhece o tipo de barco e os seus acessórios. Exatamente. Vou comprar exatamente o mesmo modelo, não é? Só para me livrar, porque senão vou ficar a guardar estas coisas, eu vou ter que vendê-las ao desbarato. E eu prefiro... Se eu colocar num barco, as coisas só têm valor se estiverem no barco. Agora, se estiverem soltas, ninguém paga muito por uma coisa individual. Agora, o conjunto, não é? O bolo completo, no barco todo montadinho com tudo, aí as pessoas já dão outro valor, não é? E aqui, ó, está aqui um comentário que... Ó, Carlos Magno. Há um mês atrás ele comentou. Coincidentemente, tivemos ontem, 5 de Fevereiro de 2023, um naufrágio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Devido a uma fortíssima tempestade. E vejam que, em termos navais, a área é considerada abrigada. Imaginem em Automar, como o Canal da Mancha, que pegámos muito bravo em 1977. Quer dizer, se este indivíduo, que eu estou curioso... Ó, e ela a falar, mostra as carinhas de enjoado, vomitando, pensando que vai morrer, e completamente, assim, a torcer que aquilo atormenta a cabo, não é? Pois as carinhas todas aqui dos memes. Ora bem... Amigo, se você estava no Canal da Mancha, em 1977, você deve ter histórias de navegação para contar, que deve ser uma loucura. Né? Então... Se um dia quiser entrar em contacto, ainda fazemos uma live. Ok. Mais um capitão aqui falando. Fábio Franco. Força capitão. Uma vez marinheiro, sempre marinheiro. Velejar é um prazer e um estilo de vida. Se for um agora e depois... Não importa. O importante é conquistar os seus sonhos. Bons ventos. Obrigado, não é? É o que eu disse. Eu pensei que ia deixar de velejar um dia que eu morresse. Uma vez com um barco, eu ia ficar com um barco para sempre. Então... Nunca pensei que ao fim de um ano já ia perder o barco. Mas, ainda bem que foi o primeiro barquinho e não era aquele barco dos sonhos. Foi a... Quando eu digo no vídeo, foi a realização de um sonho, né? Na viagem. Que eu pus lá. Que eu pus, tipo, até música só e tradução em inglês, né? Não pus a minha voz falando. No primeiro vídeo da viagem pela Kawa Island. Portanto... E... É... Quando a gente conquistou o sonho, já não sonha mais. Já vive. Valeu. Muito bom. Já que são um gois... Se showzei. Também perdi um veleiro. Há um mês atrás... O comentário, né? São coisas que acontecem. Depois eu montei um a partir de kit onde comprei o casco e fui montando. Ao terminar, a conclusão é que não vale a pena. Vida segue, mas não desista. Bom... Perdeu um veleiro. Então a gente sente na pele o que é perder um barco quando a gente tem... É uma alma. São coisas que acontecem. Depois montou um a partir de um kit onde comprei o casco e fui montando. Não vale a pena. Eu até gostava de fazer uma live com este indivíduo para saber os motivos, neste caso em concreto, porque é que não vale a pena montar um barco bem desmontado, não é? É... Talvez não, cara. Pensando por alto, uma coisa é eu ir lá onde está o barco parado, analisar como ele está. Sente e tenho que fazer só isto, isto e isto. Mas eu tenho dinheiro, negocio e compro o... Desculpem. Negocei a forma de pagamento... E... Pronto. Ao menos já é um barco que eu sei. Já teve este tempo, estes anos todos na água. E se até agora não foi ao fundo, esteja com o fundo, não tem osmose, esteja tudo a funcionar do jeito que eu exijo que esteja. Eu acho que é melhor do que ter a trabalheira de montar um barco, não é? Só o tempo que a gente vai perder. Tem que ser uma pessoa muito dinâmica, vai ter que ter ferramenta e paciência de luxo. Só que tem um porém. Se o cara monta o seu próprio barco e isso for um barco bom, não é? Assim, um barco largo ou com bom acabamento. Coisa que... Eu sei que o que me carece muito no barco são as madeiras nobres dos móveis de acabamento. Coisa que certos barcos dos anos 90 ainda tinham. E que... Hoje em dia já estão mais nos compensados que imitam madeira, não é? Então... Não sei... Não sei... Se montar em casa não vai ter o luxo que tinha... Quando... Pronto... A gente compra um barco já vem com as madeirinhas todas, não é? Direitinhas. Então... É... Mas também quando ele monta ele sabe como é que é o barco. Então... Eu demorei... Deu aqui um comentário que o cara deve ter... Deletado Que eu tentei ler e agora não achei. O cara disse... É... Você tem que se preparar melhor Para as tempestades Porque no início a gente não tá habituado e vomita por tudo e por nada. Cara, eu vim... Com ventos 35 nós E o barco... Já tinha passado essa fase. Nos primeiros três meses... Eu digo... Quando eu tive o barco Porque eu ia lá só para ligar o motor e tal... e nem olhava ao tempo, se o tempo ia estar ou ia mudar, eu sofri, eu digo, o corpo não estava mesmo habituado, bastava 15, no início mesmo, naquele início que eu comprei o barco, no Mourinho, que está mais exposto, na corrente, o barco toda hora muda de posição com a corrente e com os ventos, e a maré sobe muito, dependendo da fase da lua, e desce muito, então o barco sofre mais na boia do que na mamarina, a marina, ela acompanha o nivelamento da água, então o barco está sempre ali, sobe e desce, mas a marina está indo junto, agora na boia, a boia é presa numa corrente, então isso não, se não colocar a nossa corda, ela vai tensionar, dependendo da fase da lua, vai tensionar muito mais, então isso de, a partir do momento que eu enjoei, que até vomitei por fora do barco, e não lavei direito, quando fui de outra vez, quando eu fui novamente, na semana seguida lá, as gaivotas com o vomitado, era para a Inês Sul, lá estava tudo borrado, tudo sujo, tudo, cockpit, até parecia que tinha tido uma balada de gaivotas lá, porque aquilo estava tudo, tudo, poxa, até tive que lavar o bimini, e tudo, estava tudo, tudo, tudo sujo, foi a spray-ud e tudo à frente, estava tudo, tudo sujo, depois era aquele cheiro, eu ia lavar e o cheiro, que aí bota, que nois, mas depois, a partir daí, caía uma batatinha frita, assim, a gente tem que comer fritas, as batatas fritas, caía uma batatinha, no final, quando eu ia embora, já, caramba, até ia catar nem que fosse uma unha, eu deixava o cockpit limpinho, depois eu viajante que lá no muro impunha redes em cima do barco, e enchia aquilo, o cara se vai lá ter que ir salvar o barco de pressa, só que ele vai ter que tirar de redes, eu acho que o barco vai ao fundo, porque, caramba, tem gente que deve ter paranoia com as gaivotas, eu digo, tem gente que mete essas redes e fica dois anos sem ir ao barco, o barco está lá cheio de craca, todo sujo, e ele está preocupado com as redes, quer dizer, mete redes para não ficar pior, porque eu acho que, cara, o cara que vai lá, de três em três semanas, não é, deixa que se mantenha tudo limpo, as gaivotas não querem saber do barco para nada, a mim, foram lá dessa vez e nunca mais, nunca mais tive problemas com, com gaivotas, nem nos painéis filares, nem nada. Eu comi agora, então o meu corpo está, também fechei todas as janelas, que as cigarras estão aí de volta da casa, e a interferir muito no som. Força e fé, do Sérgio Matos, obrigado. O Emerson Gurgel falou, vídeo muito construtivo, na torcida para que compre seu novo veleiro logo. Muito obrigado. Ó, Joelma, Joelma Lopes, né, Joelmas Lopes. Obrigada por compartilhar momentos tão difíceis, vem para a Ilha Bela, São Paulo, quem me dera! Obrigado, né, agora a gente tem como se sente marca nos dias de conta, né? E claro, se eu fosse para o Brasil, quem me dera, ir para a Ilha Bela, ir, né, estar aí na... Como é que é? Itajaí, nessas partes aí, Ilha Grande, Essas partes do Brasil, até, são as que eu tenho mais interesse em passar, porque eu sei que não tem tantas intempéries e é seguro para o barco, assim. É bom. Bem, Nathan Steinberger. Vida que segue, mais vale a sua vida. Claro, é. A vida segue porque eu ainda estou aqui. Se eu estava, se eu ia junto com o barco e eu disse, eu disse, eu quando liguei para o órgão do governo que controla as baías, a dizer, eu vou pegar no meu dingue, eu vou procurar, já que vocês não vão fazer nada, ele disse, não vá agora de noite, porque nós não queremos ter que sair para andar à sua procura. Com quem? Não estão condições favoráveis nem para ninguém estar na água. E eu não fui, claro. Eu ia sair de noite à procura no meu barquinho. Mas também a maré subiu tanto, estava no 3 quartos, os meus amigos passaram no barco deles, nem miram o meu barco. O meu barco estava de lado, então ficou todo dentro de água. Como estava a chover, a gente olhava assim, quer dizer, 100 metros, não conseguia ver nada, assim. Começava a perder a visibilidade. Ficava tudo branco. Então eu andava de um lado da ponte, da outra, e tudo à procura do meu barco, eu não achava. Não achava o barco em lado nenhum. Mas mais vale o barco que eu. Eu tenho, é como eu digo, eu trabalho consigo outro. Agora o barco, se fosse os dois, quem ia sofrer era a minha família. Então, ainda bem que foi assim. Rodrigo Senra, levo mais de 10 anos navegando à vela e absolutamente nunca, absolutamente nunca, fiquei amarrado a uma poita. Só uso minhas âncoras e somente nelas eu confio. É engraçado, né? É engraçado. Quando eu comprei o barco, eu comecei a conhecer o povo que mora em barco aqui na área. E conheci um holandês holandês que mora aqui, já é Kiwi, e ele diz, eu morei os últimos 40 anos num barco. Nunca paguei mooring ou marina. e ele tem um catamarã antigo, ele mora no catamarã, só tem um fogão de uma boca para cozinhar e eu lembro o que eu disse para ele, olha, estou a pensar, eu tirei o fogão velho do meu barco, vou pôr um de Stamastil de duas bocas, né? Com gimbal. E ele só me diz assim, cuidado para não pôr coisas muito valiosas no barco no início, porque você pode perder o barco. Eu fiquei assim a olhar para ele, este cara está doido ou o quê? E olha que acabei perdendo mesmo o barco, né? Então, estranho. O cara falou e eu perdi o barco mesmo. Porra! Vira-se a boca para lá, marinheiro! Mas, é, tem gente que, realmente, se eu comprar um próximo barco, se não for muito valioso, meto as minhas coisas e eu não vou pagar a mori, não. Tem baías aqui muito tranquilas, tranco o barco e eu vou-me pôr uns mecanismos de segurança que eu consigo rastrear o barco e saber se ele está mudando de posição ou se está sendo arrastado ou... que eu, hoje em dia, com a tecnologia que tem aí, eu consigo até pôr a internet a bordo, até com um celular a dar hotspot e eu consigo ligar câmaras dentro dela, consigo saber o que está a acontecer no barco, não é? Que, nesse caso, foi isso. O barco começou a ir à deriva e eu não estava... eu estava a dormir. Acordei, assim, de noite e ouvia o barulho lá fora e dizia, caramba, amanhã tenho que ver o barco porque está uma tempestade lá fora dos diabos. É daquelas tempestades que a gente sente que parece que o telhado vai sair da casa, não é? E eu disse, ah, se isso aqui está assim... É que eu também não gostava daquela poita porque é uma poita que é numa planície. A cidade está deste lado só quando vem ventos da cidade é que protege porque normalmente os ventos vêm daqui Easterliss faz um morrozinho mas esta parte aqui é planície. Então o vento chega aqui bem com tudo. E os barcos estão lá, todos já vão voar, assim, e... principalmente o meu eu procurava sempre ter os 100 litros d'água e diesel sempre d'ali porque eu via os outros barcos vazios abandonados eles já eram assim, óh... assim e muito de lado muito este movimento assim. E o meu não, eu era nas ondas e ele era assim, óh... só a frente puxava só... e claro ia virando para a posição da corrente ou dos ventos, né? Mas sempre suave. E isso é que me estranhei porque... só que o dano que estava na vela também que era um bocadinho ele podia estar a criar mais atrito na frente do barco. Mas o meu amigo tinha ido naquele dia às 7 da noite e ele disse tá, o barco estava lá cortando as ondas assim no murinho na boia estava lá só a frentezinha levantando de vez em quando então foi pena. Vamos ver aqui mais umas tempos... Ah... É... Só confio nas minhas âncoras e somente nelas eu confio. É... Quando a gente coloca algo que é nosso uma corda nossa uma corrente nossa uma âncora nossa a gente sabe o estado em que aquilo se encontra há quanto tempo a gente montou aquele sistema e a gente consegue fazer a manutenção naquilo que é nosso na poita não na poita a gente tem que agendar com o cara que é dono da poita para virar lá a empresa que faz manutenção nas poitas que vem com uma máquina que levanta aqueles 4 mil quilos da água analisa a corrente molda os álidos que estão a precisar ser substituídos troca a corda né então e custa dinheiro manter uma poita então eu não posso se eu vi que está a acontecer alguma coisa só posso tirar o meu barco de lá meto a âncora e digo olha só volto para essa poita quando tiver a manutenção na poita feita né mas normalmente eles tiram o nosso barco para o outro lado da barca eles fazem a manutenção na poita e depois voltam a pôr o barco de novo na poita Carlos Alberto muito honroso em compartilhar Deus queira que em breve adquira outro barco Deus te ouça né Ralph Salatini você é uma pessoa boa logo voltas para o mar voltas ao mar eu noto um fim de semana hoje está um dia lindo se eu tivesse o barco já estava lá estava lá e ia passar a noite fora da poita isso aí era certinho se o fim de semana e está vento agora e esta hora estava velejando para aí a sete ou oito nós está um ventinho bom para velejar é mas pronto mas tenho a minha bicicleta a bicicleta também quando eu pedalo nessa semana já me corre melhor que ela oxigena e erradica os radicais livres que andam aqui no nosso corpo então eu fico ah é vocês fizerem um treino seja lá do foro o barco era bom porque a gente como está lá a gente não nota ah aqui é muito monótono não é monótono só que o corpo está todo o tempo a ter que se equilibrar e a gente não sente mas como é um chão que não é estável ele está sempre o nosso corpo está fazendo naturalmente movimentos que são manutenção física que eu notava de cabeça eu estava com a caminheta fresca porque fui passear no meu barco mas de noite quando eu caía na cama aterrava BUM era tipo caixão à cova BUM dormia porque o corpo dizia vou descansar que o dia foi todo ter que me equilibrar então a gente quando eu dizia amigos meus é está a ser divertido parece que a gente não está fazendo exercício porque está parado no barco mas logo à noite quando você for dormir você vai ver que vai dormir como um santo e dito e feito o corpo não está habituado quer dizer não está habituado o meu corpo agora para o fim eu já estava pronto eu vim na tempestade eu estava bem claro que eu tinha que me acalmar porque eu estava a fazer muita força no leme eu estava a controlar o barco e a traseira saía e eu vim aquelas 7 horas a conduzir o barco ainda corri para a frente do barco para tentar acabar de fechar a vela porque ela começou a fechar só que na parte que rasgou não estava fechando eu queria está aqui Pedro falou assim numa tempestade tão forte como a que descreveu é complicado mesmo mas uma dica é na iminência de ventos fortes não havendo tempo para mergulhar e passar um segundo cabo na poita baixa a âncora deixando uma distância aproximadamente um metro a dois do fundo com isso se o barco soltar ele tem a chance de segurar de novo pela âncora numa parte mais rasa e a âncora desse jeito não impede que o barco gire na poita e dependendo se a gente souber a direção que vai estar o vento às vezes há para deixar a âncora até ao fim então é legal alugar lanchas lamento o ocorrido fica o conselho do meu pai que recebi quando era jovem antes de aprender a navegar aprenda a fundear e o meu conselho é se é muito valioso para você ao ponto de perda faça um seguro claro eu devia ter feito um seguro nem que fosse assim tinha um cara que disse eu tenho um barquinho de madeira antigo e fiz um seguro por 30 dólares nem que fosse esse seguro eu devia ter feito sim sinto muito força companheira abraços Jairo Bertoni de Araújo sem palavras em todos os sentidos repartindo experiência e conselhos com o coração sangrando por uma ferida aberta perda irreparável mas como o mar é de tempestades calmarias marés e correntezas logo logo a ferida cicatriza e com certeza navegarás novamente te espero no ponto desejado este cara deve ser poeta valeu já era no porto ok estarás no porto PV sinto-me muito pelo seu voleiro Deus lhe irá dar em novo força e fé que logo vem outro para ser fé pelo menos trabalho era fazer das tripas de coração por isso é que estou com o ar até cansado que eu tenho trabalhado muito José Eduardo R. Azevedo obrigado por compartilhar a experiência triste espero que você tenha condições de ter um outro embeiro ao menos o o prejuízo foi apenas material boa sorte e bons ventos é o prejuízo foi é foi material e foi sentimental que quando eu não encontrei o barco lá e passei três dias à procura foi um choque fiquei que eu nem comia passava as horas de comer eu não comia de noite eu não dormia andava aí nas florestas até tentar chegar na baía que diziam que tinham barcos uma tempestade chovendo todos os dias eu já cheguei a estar tudo ensupado e eu lá com as meias cheias de erbinhas e picos e tudo que grudam nas meias e eu todo molhado e eu digo o que é que eu estou a fazer aqui à procura de um barco fui a vários clubes de barcos a ver se alguém que tem barco deixa viu o barco ali deixam lá e eles me ligam eu fiz tudo liguei para oeste avan marina arbor masters polícia marítima fui a opção bay marina fui até a tatu marina corri as costas andei na floresta da fantasia que tem lá santa noiz e a branca deve nos pinheiros desenhados e bater as asas à praia putz estava lá mas era um barco de ferro caramba aí quando volto digo todo molhado que eu estava recebo a ligação o seu barco foi encontrado nas pedras em Nordicote eu não pode ser vou já para lá passo na casa do meu amigo que está nas pedras ali quando ele foi por um caminho que ele mora ali ele foi quando eu vi ele já estava lá e eu caramba você foi rápido não eu peguei o carro foi só descer num ponto as pedras só depois do do bote na parte onde levantam os barcos só ali é que tem pedras em Nordicote o resto não tem pedras ok José Oteiro Força Comandante trauma enorme mas parabéns pela preservarança manutenção manutenção e confiança nos teus ideias sobretudo compartilhando o problema que sentimos sinceramente ao fim e ao cabo tudo isto é muito mais valioso do que qualquer perda financeira que sim será contornada com novas aventuras ao longo da tua vida em análise e pelo entendido acrescentaria ainda as correntas as correntas prevenções citadas mas que deveria deixar também uma folga maior com menos tensão em sua espia da poita com boia auxiliar da laringa identificadora a força de empuxo da boia emarela talvez seja pouco significativa mas o empuxo do barco mergulhado neste perém deve ter acrescentado um esforço violento e decisivo na ruptura do ponto mais fraco da certeza e o fato também de eu ter a vela lá semi-aberta quanto mais tempestade maior ia ficar no rajo também criava aquele atrito e a frente do barco começa mas também eu tinha que ter cordas minhas de certeza absoluta porque a força que eu fiz para conseguir coer o barco no murinho era descomunal descomunal a própria boia estava esganada estava esganada e eu só consegui pôr a corda quando a onda subiu que desceu nesse momento eu consegui colocar porque eu não estava conseguindo eu estava só mantendo junto ao corpo para tentar pelo lado dos joelhos eu já tentava só que eu não tenho força mais do que isto eu não tenho força mais do que isto aí vem uma onda maior que o barco sobe quando desceu também que ele se sobe mais também deste tamanho nesse momento eu aproveitei e coloquei e esperei aí tive que esperar mais uma onda para tirar da lateral a corda que já estava presa e pôr no ponto da âncora foi a outra força que eu tive que fazer quando eu terminei caí para trás assim pum deixei-me respirar que estou morto o conde de rochester o negócio nesta situação deixar o barco dentro de uma marina ah claro só que as marinas hoje em dia está tudo cheio cheio a gente tirando o barco de certo lugar ao fim de pouco tempo já nos vão lá dizer já nos vão lá dizer é a melhor taxa diz obrigado por partilhar tem sabedoria aí força que dias melhores verão humberto para a série você irá conseguir sei que terá as forças e tudo irá colaborar para que em breve tenhas um novo barco e continue o teu sonho é é só ter fé em Deus que eu também confio em Deus eu consegui logo o barco até pareceu um melhor do que eu pensei que ia ter e já tenho outro em vista e já estou a sonhar com o barco lá na frente vamos lá ver vai dar tudo certo o Alexandre também força sigamos em frente e boa sorte obrigado veleiro drivi mc38 essa é uma maneira muito ruim de aprender obrigado por compartilhar essas suas experiências com certeza ajuda a nos prevenir e é isso resumo aí dos comentários que eu tenho recebido espero que tenham gostado se gostou dê um like se inscreva no canal e clique no sininho sempre que eu colocar um novo vídeo vocês vão vão ficar a saber da última publicação efetuada ora bem já olha teve um comentário que eu diletei que foi mais um pedinte querendo doações mais um pedinte querendo doações bom eu só eu criei o fundo que eu não trabalho foi comentando com a galera e perdi o barco perdi o barco e o povo acabou fazendo um vídeo o povo acabou fazendo um vídeo para pronto dizendo o povo começava a dizer queria um fundo tem várias pessoas fazendo perderam a casa perderam isto perderam aquilo e eu criei assim duas coisas que estão a dar compensação pelo facto de eu ter o perdido são eu ter mais inscritos no canal comentários e likes e horas de visualização isso melhorou muito o meu canal eu já tinha um canal há vários anos e eu montinha o canal para mostrar os hobbies que eu gosto de ter na vida pedalar foi inicialmente andar nas trilhas do nordeste fazer competições e depois vim para a nova Zelândia e pronto e é isso é mais um pedindo o cara não faz ideia o que é que eu trabalhei quantas horas eu cheguei eu cheguei a fazer 78 78 horas por semana para conseguir comprar o primeiro barco então não foi porque andei a pedir nada a ninguém só que eu perdi todo o investimento que eu fiz naquele barco que estava praticamente pronto só faltava tirá-lo da água pintar o fundo que eu já tinha comprado as tintas e até já que ele ia estar fora da água eu ia aproveitar para chamar a survey a inspeção para ter um um documento oficial sobre as características do barco e tudo o que ele tem de bom e mal eu ia chamar um survey que eu com esse survey eu podia fazer o seguro e com esse seguro eu podia pôr na marina entendeu eu não queria por exemplo o individual este é um seguro nem que fosse de 30 dólares e o que é que esse seguro ia me garantir ia me dar outro barco não sei se ia dar não sei se ia me dar a verba porque eu paguei agora com o survey assim o survey mostra lá este barco tem isto isto, isto, isto e isto isto e isto está bom isto assim está comprometido o valor é mais ou menos este no mercado até no survey é muito mais fácil fazer o seguro então é isso sem mais delongas um abraço e até à próxima a próxima